Ao longo de toda a jornada dos Mugiwaras, o Luffy é sempre quem mais evolui. Ele faz isso porque quer continuar navegando com seus companheiros, e é ele que derrota os inimigos mais fortes em todos os arcos. Nesse vídeo aqui nós vamos ver toda a evolução de poder do Luffy em toda a história de One Piece e até alguns poderes que ele pode ter até o final da história. E se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Para entendermos melhor toda a evolução de poder do Luffy, primeiro precisamos entender com que poderes ele iniciou sua jornada desde o momento que comeu a Gomu Gomu no Mi. A primeira característica e mais óbvia é que ele ganhou um corpo com propriedades elásticas, o que significa se esticar e comprimir e assim se tornar imune a qualquer tipo de golpe físico desde que não seja cortante ou perfurante. Até mesmo embaixo d'água essa elasticidade funciona e pode ser usada. Com um corpo engraçado que nem esse aliado à imaginação do Luffy, nós temos uma fruta que se tornou imprevisível, versátil e formidável dentro do mundo de One Piece, mesmo que para um Akuma no Mi do tipo Paramécia, que foi o seu conceito inicial. Outra das suas características iniciais é ser imune a qualquer tipo de ataque elétrico, não importando a voltagem. O Luffy acaba sendo imune e não pode ser afetado. Mesmo com esse kit de habilidades inicial, ainda assim ele tinha fraquezas, fraquezas essas que existem até hoje, mas que puderam ser contornadas. Inicialmente o Luffy não tinha capacidade de controlar a força elástica imprimida em seus golpes. Por mais que sua imaginação permitisse visualizar como o golpe seria lançado, na prática o golpe não ia em direção ao alvo, não tinha força desejada e até recocheteava de volta contra o próprio Luffy ou para um local não determinado, algo que ele veio treinando até aperfeiçoar completamente. Mas isso ainda permanece até o início da sua jornada, quando ele lançava um ataque e tinha que segurar o seu braço para aguentar a força elástica, por mais que sua mira e força tenham sido completamente melhoradas. Então o primeiro power-up do Luffy foi ter o controle completo de sua fruta em relação à mira, força e controle do golpe. Só com isso ele pôde criar inúmeros novos golpes, que foram capazes de derrotar todos os seus inimigos iniciais. Foi com esse kit de habilidades, inteligência, esforço e muita, mas muita sorte, que o Luffy conseguiu derrotar todos os seus inimigos até o arco de Skyper. Mas foi após esse arco ou no arco posterior, que foi Water 7 e Enes Lobby, que ele percebeu que não poderia ficar somente no básico, porque cada vez mais inimigos poderosos iriam aparecer diante dele e do seu bando. E como ele nunca cobra a força dos seus companheiros, mas ele se cobra e doa ao máximo para conseguir continuar navegando com eles, que ele teve que atingir um estágio superior. Contra a CP9, o Luffy presenciou todo o poder do Rokushiki, uma técnica que transforma o corpo humano em uma máquina de matar. Com isso ele foi capaz de adaptar essa técnica da sua maneira para evoluir o seu corpo e as suas habilidades, sem contar a evolução de poder natural do Luffy, que nesse ponto já podia acompanhar a velocidade do soro do Blueno. Quando ele usou sua nova técnica, que foi o Gear Second, suas técnicas evoluíram de uma maneira absurda. Sua velocidade, agilidade e força nesse ponto já não podiam ser acompanhadas por Blueno, que foi completamente subjugado e derrotado facilmente. Mas em troca desse poder, o preço era muito alto. Nesse caso, gastar mais nutrientes do que normalmente um corpo gastaria, e ficar completamente esgotado depois da técnica, além da diminuição do tempo de vida inicial que o Luffy tinha ao utilizar essa técnica demais. Mesmo com essa nova evolução de poder, quando ele enfrentou o Rob Luffy, que era o membro mais forte da CP9, ainda assim não poderia vencer, já que a disparidade de habilidades era muito grande, e o que o Gear Second permitia era somente com que o Luffy pudesse manter uma luta contra ele. Para isso, ele teve que evoluir ainda mais, e mostrou seu Gear Third. Aqui o Luffy infla os seus ossos, tornando-os ossos de gigante, que ao mesmo tempo que aumenta o seu poder, aumenta o alcance e a força também, mas diminui sua velocidade. Foi com esse novo Power Up que o Luffy conseguiu dar danos críticos absurdos em Rob Luffy, que culminou em sua derrota posterior. Mas essa não deixa de ser outra técnica com uma fraqueza, já que o Luffy encolhe no Shib Luffy por uma quantidade de tempo proporcional ao tempo no Gear Third, o que torna vulnerável se o seu inimigo não tiver sido derrotado. Se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele likezão e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E se você quiser saber tudo sobre os Gears do Luffy e todas as suas transformações, além das suas capacidades e fraquezas, eu já fiz um vídeo só comentando sobre isso, que eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final. Em Thriller Bark, o Luffy teve um outro Power Up mais pontual, que ele não pôde utilizar dentro da história. Mas ainda assim, foi um aumento de poder considerável que fez o Luffy ser capaz de randonizar o Moria e o Ours facilmente, e ele poderia ter resolvido toda a situação se fosse um poder que depende só dele mesmo para ser usado. Nesse caso, eu estou falando do Nightmare Luffy, uma transformação que o Luffy adquire ao adicionar 100 sombras dentro do seu corpo, e com isso ele ganha mais poder além das habilidades particulares das sombras, ou pelo menos das mais fortes. Mas como eu falei, foi só um aumento pontual, nada que o Luffy venha a utilizar no futuro, pelo menos não até agora. Diante do terror que foi quase ser morto por um almirante, ter um Anakama quase presa, quase ser morto por um Shichibukai, ter todo o seu bando encurralado por outro almirante com inúmeros pacifistas, esses que até aquele momento eram indestrutíveis para o nível de poder dos Mugiwaras naquele momento, ter o seu bando separado e ter perdido um irmão por não ser forte o suficiente para salvá-lo, tudo isso fez com que os Mugiwaras tivessem que parar a sua jornada por dois anos, para que eles pudessem treinar e aperfeiçoar suas habilidades. Esse foi o período de dois anos do Timeskip dos Mugiwaras, onde eles tiveram um aumento de poder absurdo. Eu também já falei sobre as principais mudanças dos Mugiwaras na passagem do pré-pro-pós-Timeskip, com o principal foco em mudança de aparência e poderes. Se você ainda não assistiu esse vídeo, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo. O primeiro indício de que os Mugiwaras realmente ficaram mais fortes, mas principalmente o Luffy, foi quando ele demonstrou sua nova força assombrosa contra um pacifista. Lembrando que antes do Timeskip, precisou de todos os Mugiwaras reunidos para derrotar um só deles, mas agora o Luffy se esquiva dos seus golpes de maneira muito rápida e fácil, e randoniza o pacifista derrotando com apenas um soco, assim como os Orissanji que juntos também derrotaram um, mas que sozinhos também poderiam fazer a mesma coisa. Durante todo o seu treinamento, o Luffy evoluiu em todos os sentidos, mas a mudança mais notável foi aprender Haki da Observação, Haki do Armamento e treinar o seu Haki do Rei. Esse último elevando ainda mais o poder de intimidação do Luffy em relação aos outros, mas também tendo a capacidade de escolher em quem afetar com seu Haki e quem não. Poder esse que é absurdo e tem outras aplicações do que só apagar randons, como vocês vão ver ainda nesse vídeo. Esse novo conjunto de habilidades ampliaram ainda mais todas as capacidades e golpes do Luffy, o que fez ter um novo nível de poder completamente absurdo. Mas também não podemos nos esquecer que todas as suas técnicas anteriores também foram evoluídas e atualizadas. O Gear Second, que antes gastava muito dos seus nutrientes, deixava ele cansado e até diminuía sua expectativa de vida, acabou por ser completamente dominado, e agora pode ser bombeado de outras partes do corpo, o que torna uma técnica de uso mais pontual e assim diminui sua carga. Agora o Luffy pode utilizá-la mais de uma vez sem se cansar ou desgastar o seu corpo. Seu Gear Third também foi evoluído ao ponto do Luffy não precisar mais passar o ar de um osso para o outro dentro do seu corpo, o que aumenta a rapidez e efetividade da técnica, já que o Luffy se tornava vulnerável. Agora ele pode fazer usos mais pontuais dessa técnica também, inflando seus dois braços para atacar seus inimigos em uma forma mais slim, mas mantendo a efetividade e o poder. Sem contar que esses novos poderes combinados trouxeram novas técnicas ao arsenal do Luffy. Por exemplo, ao utilizar Haki embuído em um braço no Gear Second, a fricção desse golpe com ar cria fogo, e assim nasceu o Red Hawk. Ou então embuir Haki do armamento em seu Gear Third, e isso eleva ainda mais o seu poder de ataque e destruição. Foi esse novo kit de habilidades que o Luffy utilizou durante a volta a Sabaody, Ilha dos Tritões e Punk Hazard, vencendo seus inimigos sem muitas dificuldades em relação à força, ou seja, ele não encontrou inimigos mais fortes que ele. Mas os problemas que ele teve durante esses arcos foram causados mais por adversidades durante a batalha, como por exemplo, lutar embaixo d'água, ou então ser pego por uma habilidade que retira o ar do ambiente. Tudo isso aí ocasionou no Luffy ter dificuldade, mas ele não encontrou inimigos que pudessem derrotá-lo. Mas quando o Luffy teve que enfrentar seu até então maior desafio no Novo Mundo, que ele mostrou seu maior power-up até aquele momento, algo realmente novo que ele tinha criado durante seu tempo de treinamento. Se no Gear 2 ele trabalha com a velocidade do sangue e no Gear 3 ele trabalha com a dureza e elasticidade dos ossos, na sua forma Gear Force ele trabalha com a elasticidade dos seus músculos. Com esse novo Gear ou Transformação, o Luffy infla os seus músculos revertidos por Haki do armamento, ganhando assim uma estatura gigantesca, indo para 4 metros de altura. Isso aí todo musculoso e saltitante. Aqui ele alia a elasticidade da sua fruta com a dureza barra resistência do Haki, tanto de forma ofensiva quanto defensiva também. Suas técnicas são tão ferozes que foram capazes de mandar o Doflamingo vários quilômetros de distância do local do ataque. Isso aí com muito impacto, poder e pressão absurda. Ao usar essa característica de dureza e elasticidade, ele é capaz de comprimir seus golpes para lançá-los com uma potência maior que a do normal, e até poder voar também. Foi com essa forma que ele finalmente conseguiu vencer o Doflamingo, mas acabou por não ter dominado ela por completo, e se ele não venceu o inimigo nessa transformação, ele vai ficar sem o seu Haki por 10 minutos, que é tempo suficiente para que ele seja morto. Já em Holy Cake, em busca de resgatar o Sanji, o Luffy teve que enfrentar seu primeiro comandante de Yonkou, nesse caso, o Kraken, que nessa situação única fez com que ele pudesse lutar com o Mende, e após estar com o bucho cheio, ele pudesse entrar no Gear Force, só que com uma nova variação. Nesse caso, o Tankman, uma forma focada na defesa e no contra-ataque, levando em conta a dureza e a compressão da borracha para lançar seu inimigo milhares de vezes mais forte que a potência do ataque recebido. Mais tarde, ele teve que enfrentar seu até então maior inimigo, que nesse caso é o Katakuri, o comandante mais forte da Big Mon, e um homem capaz de prever o futuro. Aqui o Luffy colocou em prática um dos maiores ensinamentos de One Piece que ele aprendeu com o mestre Reilig, que é só no calor das batalhas de vida ou morte que o verdadeiro Haki floresce. Com isso, ao longo de toda a sua batalha e de vários supapos na cara, o Luffy começou a prever um pouco do futuro, atingindo o Haki da observação avançada, poder que lhe permitiu bater de frente contra o Katakuri, mas também amplia os seus horizontes para que ele pudesse utilizar uma nova técnica. Aqui o Luffy nos mostra mais uma variação do Gear Force, nesse caso, o Snake Man, uma forma mais slim do Balroman, focada na força de velocidade imprimida em seus golpes, o que resulta em um acerto mais rápido do que o seu inimigo consegue se mover, mesmo prevendo o futuro. Foi só depois desses dois power-ups que o Luffy conseguiu vencer no final, e assim sair do território da Big Mon com o Sanji de volta ao seu bando. Já durante o Arco de Wano, depois que o Luffy levou uma chapuletada do Kaido em um One Hit KO, ele foi obrigado a trabalhar como prisioneiro na prisão de Udon. Lá ele teve um breve treinamento físico usando algemas de Kairoseki, mas acabou tendo uma evolução tremenda aprendendo Hiwo com o vovô Hiwo. Esse novo haki, que pode ser considerado como o haki do armamento avançado, faz com que o seu usuário possa atacar seu inimigo com uma manta de haki sem necessariamente tocá-lo fisicamente. Mas uma vertente mais avançada desse haki permite ao usuário pegar todo o haki excedente dentro do seu corpo e fazê-lo fluir para dentro do corpo do seu inimigo, e assim destruí-lo de dentro para fora. Uma ótima arma para lutar contra o Kaido. O Luffy acabou aprendendo esse novo poder e mediante a ele vieram novas evoluções ou power-ups. Primeiro que mediante a ele, o Luffy pôde utilizar o Red Hawk, uma técnica de fogo que é a evolução do Red Hawk, inclusive a primeira técnica que dá dano no Kaido. O segundo power-up foi o domínio e o controle mais apurado do uso do seu haki do armamento em suas técnicas como o Guia Force, por exemplo, o que permitiu que o Luffy pudesse utilizar essa técnica sem gastar todo o seu haki, e assim usá-la mais de uma vez até que por fim tenha que recarregar. Se antes ele tinha o gasto de haki como o de uma vela de aniversário que queima instantaneamente, agora ele tem o gasto de uma vela de cera que pode ser usada várias vezes até que finalmente acabe. Não só isso, mas esse arco de Wano serviu para o Luffy evoluir por completo e realmente adquirir um nível comparável ao de um Yonkou. Ao ser atingido por um golpe do Kaido, ele aprende que pode revertir os golpes com o haki do rei, e assim atacar o seu inimigo sem sequer tocá-lo com uma força avassaladora. O Luffy também aprende a utilizar esse poder, já que ele também tem o haki do rei, e pode pela primeira vez partir o céu em um clash contra o Kaido. Não se sabe como, mas ao ser derrotado mais uma vez pelo Kaido, ele foi capaz de se comunicar com outras pessoas telepaticamente através da voz de todas as coisas, como ele fez com o Momonosuke, e ao emitir uma aura poderosa capaz de chamar a atenção do submarino do Lao. Por fim, como sua maior evolução de poder e bota evolução nisso, nós descobrimos que a Akuma no Mi do Luffy não é a Gomu Gomu no Mi, uma Paramesse, mas sim uma Zoan, ainda mais uma Zoan mítica, a Hito Hito no Mi modelo Nika. A gente vê essa transformação quando o Luffy quase morre para o Kaido, e nesse limiar entre a vida e a morte, ele consegue aliar sua mente com o seu corpo e a sua Akuma no Mi, e assim atinge uma nova forma que ele mesmo apelidou de Guia 5. As principais características desse poder, que eu duvido que seja só isso, é deixar o cabelo do Luffy com aspecto de fogo, mas da cor branca. Na verdade, o Luffy fica branco. Além disso, foi dito ser o despertar que traz maior força física, liberdade, e ser o despertar mais ridículo. Nas próprias palavras do Luffy, ele se sente no seu ponto mais alto, e que pode fazer qualquer coisa. Em materiais oficiais, um dos planos do Oda era fazer que quanto mais o Luffy rir, mais forte ele fica. Mas isso não foi dito nas páginas do mangá, então a gente só pode citar aqui. Nessa fórmula, o Luffy pode utilizar todos os seus outros gears de maneira natural, sem o uso de meios externos, como o próprio Haki ou o ar. Aqui ele controla tudo, sua forma, sua força, e até pode influenciar de maneira cartunesca tudo o que interage. Ele não só ganha uma nova forma típica do despertar da Azuan, com todas as suas características, mas também ganhou a capacidade de influenciar o ambiente, as pessoas, e até os elementos com a sua forma de borracha, como o despertar de uma paramécia. Eu falei tudo sobre o Gear 5, seus poderes e limites em um outro vídeo, que vai ser o próximo vídeo de One Piece aqui no canal. Então, se você quiser assistir, já deixa aquele like, se inscreve no canal, e ativa o sininho para ser notificado quando o vídeo sair. Sobre os novos power-ups que o Luffy ainda pode aprender, acredito que ele tenha que aprender o verdadeiro Haki do Rei avançado, já que foi dito que as coisas só podem ser revertidas com Haki do Rei, e não que necessariamente seja Haki do Rei avançado. Além desse, ele ainda precisa utilizar todas as capacidades do Gear 5, que eu acho que esteja longe de tudo que o Oda planejou para essa transformação. Assim como foi dito que quanto mais He, mais forte ele fica. Esses foram todos os power-ups do Luffy em One Piece, e agora chegou a sua vez de participar desse vídeo. Faltou alguma coisa? Qual o próximo personagem merece um vídeo de evolução de poder? Já comenta aqui embaixo. Lembrando que o vídeo de toda a evolução de poder dos ouros já está aqui no canal. Vai estar aparecendo aqui na tela final. Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Estou deixando aqui na tela final os dois últimos vídeos aqui do canal. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!